O agro sofre de um mal chamado intramuros. Quem é do agro tá dentro dos muros, tá? Não tô dizendo que tá aprisionado, tá dentro da muralha, entendeu? Lá dentro, todo mundo sabe como é que funciona. O agro não se explica pro resto da sociedade. Então, assim, por isso que o agro toma tanta porrada. Se as pessoas soubessem quanta coisa boa tem, é que nem, olha, é que nem empresa. Aquela coisa do capitalista selvagem, que é uma imagem de cartola com o frac e com o charuto, né? Aquele explorador. Pô, a quantidade de empresa bacana que pensa nos funcionários. Que, sabe, eu gosto de falar funcionário, não falo colaborador, tá? Funcionário tem função, colaborador, só dá uma mão, colabora. Eu gosto de falar funcionário. Funcionário. Ou empregado, porque ele emprega a força trabalho, trabalho em troca de remuneração, tá? Não é porque mudaram o nome agora que fica mais bacana, tá? Mas tem tanta empresa bacana que trata bem os funcionários. Quando todo mundo bota no mesmo saco, assim, as empresárias, assim, ah, porque o agro... Cara, tem tanta coisa bacana no agro, sabe? Mas o agro sofre de intramuros. Ele não se explica e não se vende. Então, eu sou um pregador, tá? Eu digo assim, ó, fico pregando. Vá conhecer o estágio, o estado da arte do agro nacional, tá? Nós somos os melhores do mundo. Com menos recursos do que outros lugares que, tradicionalmente, há séculos são mais desenvolvidos, tá? Então, assim, nós vamos terminar essa década seguramente em primeiro lugar em todos os quesitos. Mas é certo que até 2040 nós vamos ser os melhores e maiores, sabe? Então, assim, como é que esse mundão todo não se explica? Não estou dizendo não se vende, que é o conceito de palavra vender ruim. Como é que o agro não se explica para a sociedade? Então, é um puxão de orelha. Eu acho que a gente peca. Eu estou dizendo a gente porque eu estou no meio. Acho que a gente peca. A gente tem falado muito aqui, aí, uma vírgula, né? Dentro do teu intramuros, intracerca, aí. Que todo mundo, no agro, todo mundo se entende. Eu acho que a gente ainda não se entende dentro do agro. Acho que ainda tem um baita trabalho para fazer. Descompasso de épocas, né? Estágio de cabeça. Para se entender, para comunicar melhor. A gente tem falado muito isso aqui. Sim, está alinhado para... Estamos alinhados agora. Estamos alinhados. Vamos agora nos explicar. Exato. Agora vamos sair. Não que não possa sair. Vamos entender. Está entendendo o que está acontecendo aqui dentro? Está entendendo o que é que... Então, tem muita coisa ainda que a gente conversando, vê que tem muita lacuna de entendimento. Saber o que está usando tecnologia. O que realmente é um defensivo. O que o defensivo faz. Porque aí o cara fica na primeira e na segunda pergunta e depois ele sai atacando. E aí nós vamos conseguir em bloco. Ou vamos ir para fora, sabe? Então, não tem dúvida que esse trabalho de comunicar externo e mais interno, eu vejo que a gente tem batido tem bastante coisa ainda aqui dentro da casa. Vocês vão ajudar com esse podcast. Bom, primeiro que o nome é show de bola. Isso aí nós contratamos um marqueteiro bom. Nós devemos esse apoio aí. Mas é. Mas é, eu acho que... Eu também sou otimista nessa questão. Eu acho que a ficha já caiu no agro. Está faltando essa coordenação geral. Acho que a gente já deu um baita passo que foi parar de chorar. Porque olhava, nós somos pobrezinhos, nós somos ruins, lá, 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 lá. Aqui a gente sofre, aqui não... Cara, para com essa coisa que ninguém aguenta mais. Chorava, chorava, chorava e trocava de carro, né? Um cara chora todos os anos, troca de carro, né? É um exemplo bem assim. É maldoso isso que eu estou falando. E ninguém quer estar ao lado de um cara chorão, né? Ninguém quer estar ao lado de um cara que é ruim. Ninguém quer estar ao lado de um cara que é mal sucedido. Ninguém quer estar ao lado de um cara que sofre o dia inteiro. O cara quer estar ao lado de pessoas boas. Ou ao menos eu quero isso, né? Então faz muito mais sentido... Obrigado. Faz muito mais sentido estar próximo de quem está para frente, de quem produz, de quem vem. Então acho que isso aí a gente já evoluiu um monte nessa nossa comunicação concorda. E também a percepção de que essa comunicação reativa ela não funciona, ela mais afasta. Ainda tem muita gente... Porque acho que... Não sei se é bem isso, né? Mas tem aquela coisa assim, o produtor sempre se preocupou em produzir. E de repente veio uma narrativa de fora dizendo ah, polui, mão de obra escravizada, é o latifundiário. Tomaram um susto, achando que estava tudo bem. De repente viraram os vilões do universo, né? E aí na hora de responder, foi sempre com o dedo na cara e... Falando aqui, a minha explicação é da nova gente. E foi um susto. Está sendo ainda. Está sendo. Mas já que a gente já começa a ver linhas, né? De pessoas... Nós procuramos fazer um pouco disso também, de não ser essa coisa reativa, mas de a gente explicar, contar boas histórias, para que cada vez mais pessoas entendam a realidade e depois possam também ser mais propagadores dessa boa imagem, né? Eu concordo com o Joelmir Betting, lembra aquele jornalista? Claro. Ele dizia uma frase que eu já usei várias vezes. Atenção, a frase do Joelmir Betting. Neste quesito aí, estamos piorando cada vez menos. Vai dizer que não é boa a frase. Serve qualquer coisa, até para relacionamento, ah, como é que vocês estão? Ah, estamos piorando cada vez menos. Como é que está a lavoura? Ah, piorando cada vez menos. Mas eu acho que estamos piorando cada vez menos. Estamos melhorando, sim. Mas ainda tem chão.